Fala aí galera, beleza? Amizinho aqui do canal Brasil vs Londres Tô aqui na Nissan, aqui onde eu trabalho Dessa vez quero mostrar pra vocês aqui, ó Como que é o emplacamento dos carros aqui, ó Tá vendo aqui? Aqui é um carro zero Zerado, 2020 E o carro já sai emplacado daqui da empresa E se vocês repararem bem, as placas aqui, ó Elas não tem selo É só chegar e parafusar no carro Ou então, uma fita, às vezes usa fita dupla face Bota aqui na placa e cola aí no carro Não é preciso ir de despachante, não é preciso fazer nada Não tem selo, não tem nada Só registrar o carro, registrar a placa Você pegar e botar a placa no carro Tem umas placas que é uma chapa de alumínio Aí você imprime um adesivo Que é do tamanho certinho da chapa de alumínio Do mesmo tamanho desse daí Na Land Rover, onde eu trabalhava, tinha lá Eles imprimiam lá na hora Essas daqui é todas de plástico Já é feita com a numeração Cola o adesivo e cola nos carros E tem carro Aqui não tem nenhum Mas tem carro que na frente Às vezes nem tem a placa assim normal É o adesivo só colado Cola o adesivo assim na frente do carro O adesivo do mesmo tamanho da placa Mesmo formato, mesmo modelo Tudo igualzinho Mas apenas o adesivo E eu não sei se é permitido também Mas eu já vi alguns carros aqui Que nem tem placa na frente A placa só atrás Aqui mesmo, naquele trabalho Tem um vendedor que tem uma BMW E ele tirou a placa da frente do carro Só tem a placa de trás E vou fazer um outro vídeo também Eu ia comprar um carro esse mês Não comprei Vou deixar pra comprar o ano que vem Porque eu vou de férias no Brasil Então não vou gastar dinheiro agora com carro não Vou mostrar pra vocês como é simples vender Transferir um carro aqui Pra transferir um carro aqui Você que compra um carro Que vai transferir pro seu nome Não é igual no Brasil Você tem que ir no despachante Pagar a taxa Pagar um monte de coisa não Simplesmente você pega o documento do carro Preenche com os dados Do vendedor Com o dado do comprador Ou sei lá Às vezes você pode estar doando o carro pra alguém Quem vai receber o carro Preencheu Foi lá no correio Colocou de graça Não paga nada pelo envio Depois de 15 dias Ou até mesmo menos O documento chega na casa do novo proprietário Simples e fácil Pegou a documentação Pegou a documentação Preencheu Assinou Colocou o número do documento Tudo certinho Simples 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 Foi lá no correio Entregou lá Não precisa envelope Não precisa nada Eu comprei um carro uns tempos atrás E eu fiz Entregou lá no correio Depois de 15 dias 10 dias Chega lá na sua casa Pronto Acabou Sem nem um centavo Simples e fácil Não é igual aí no Brasil Que tem burocracia pra tudo E tudo O governo inventa alguma coisa Pra te cobrar taxa Pra te cobrar Sei lá Pra tirar dinheiro do povo Além de pagar os maiores impostos Ainda tem taxa pra tudo Se você gostou desse vídeo Dá um likezinho aí Se você quiser continuar recebendo Alguma informação Se inscreva no canal Até o próximo vídeo galera Fui